Esse carro tá com suspensão no ar do Juninho, cara. E o tio Juninho, é? Se em dois minutos ele conseguir roubar essa bola de mim, eu faço o vídeo do carro rodando. Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pra vocês. E é diferenciado. De novo, o que vocês falam de um cara que larga a namorada no dia do aniversário pra poder filmar o carro? O que vocês acham desse cara? Esse cara é um mascote. E aí, cachorro? E aí, Castelano. De boa, meu querido? Top? Ah, tamo aí, mano. Hoje nós vamos contar a história do Palio. O Palinho maluco? Ó, antes de qualquer coisa, eu vou dar um 360, só pra atualizar as informações. Só pra atualizar as informações do sistema. Que isso? Mas é verdade, viu? Ele deixou a namorada lá falando, fio. E veio aqui gravar. Vai apanhar, né? Cara. Certeza! Vou deixar quieto. Encosta no chão. Daqui a pouco ele vai lá fazer uma presa. A gente vai gravar rapidinho aqui pra vocês. Olha que Palio lindo, galera. Encostado no chão. Que top demais, mano. Muito lindo. E agora é a hora que a gente vai saber toda a história. Conta pra gente, mano. Como é que esse carro... Você andava baixo já, né? Já. Eu tive o Polo. Eu já peguei montado. Só troquei roda. Fiz mais algumas coisinhas pra baixar mais. Mas que foi um carro que eu curti bastante. E me trouxe muitas amizades. E como qualquer outra coisa, inimizades também. Mas foi um carro que eu gostei bastante. E que eu curti muito. Depois eu peguei um Voyage Quadrado. Pra experimentar. Como... Acho que qualquer moleque querer conhecer como é ter um Quadrado. Fiquei pouco tempo. Mas curti o carro também. O carro é bem... O carro foi bem legal. E... Pelo destino. Pela vontade. Por coincidência. Um dia até... Quando esse carro lançou, eu queria ter esse carro. Eu consegui encontrar ele. Depois de muita luta. Muita coincidência. Encontrei o carro. E... Tá aí o Pai lindo. Como é conhecido. Que da hora, mano. Em off, eu sei que você contou pra mim. Que esse carro tem muito a ver com o seu pai, né? Então, eu queria que você falasse um pouco. Contasse. Eu sei que é difícil, mano. Já dá uma engasgada na voz. Eu sei que é embaçado. Mas... Conta pra gente como é que foi isso, mano. Mano... A história que tem a ver o meu pai nesse carro. É a suspensão. É... Por incrível que pareça. Há muito tempo atrás, eu enchi meu saco do meu pai. Foi um dos primeiros encontros da Derrubados lá na Skincarell, em Itu. Eu enchi o saco do meu pai. Eu era moleque. Falei, pai, eu quero ir lá. Quero ir lá. Quero ir lá. Fomos lá. Pouco tempo que a gente chegou, tinha um Voyage Preto. Eu lembro até hoje. Tinha um Voyage Preto. Que chegou, assim, em meia altura. Na hora que ele parou na nossa frente, justo na nossa frente, ele pregou no chão. Meu pai quis conversar com o cara. Meu pai é motociclista. Então, eu nunca vi acontecer isso com ele. Mas ele foi conversar com o cara, entender da suspensão a ar. Que na época era uma coisa mais simples do que a gente tem hoje. Começou a trocar ideia, pá. E depois daquele dia, eu ouvi meu pai milhões de vezes falar. Um dia eu vou montar um carro com suspensão a ar. Um dia eu vou montar um carro com suspensão a ar. A gente criou até um projeto de um carro que ele ia montar. Mas, infelizmente, aconteceu. Tudo que aconteceu, ele veio a falecer. Depois de uma luta de 12 anos aí, esperando no coração. E quando eu peguei esse carro, que eu não sabia mais o que fazer. Se eu ia montar, se eu não ia, o que eu ia fazer. Muitas pessoas não, mas algumas pessoas que estavam próximas de mim. E queriam ver eu de volta, vamos dizer, nessa cena que é o carro baixo. E falaram, viu, se seu pai gostava, seu pai queria. E se você quer montar, monta então diferente. Monta esse carro, monta ar. E coloca sua cara nele. E lembre sempre que seu pai está aí. E essa pessoa que falou tudo isso pra mim é o Lucinho. O Lucinho do Fete Baixas. Eu devo muito a ele. Não a dinheiro, mas eu digo muito a ele emocionalmente, sentimentalmente. O Lucinho do Fete Baixas. Tem coisa que dinheiro não compra, né, mano? Mano, nunca. O que o Lucinho fez por mim, mano. O que a Fete Baixas fez por mim. Pessoas que andavam comigo na época nunca fizeram. E o Lucinho, a gente nem se conhecia pessoalmente. E ele... Mano, o Lucinho é... Hoje eu falo pra vocês, o Lucinho é uma das poucas pessoas que estão por trás de tudo que esse carro é hoje e tudo que esse carro vai virar. Bom, agora vamos lá. Pegou o carro. É. A que suspensão que você está usando aí? Esse carro está com a suspensão a ar do Juninho. E o tio Juninho, é? É. Com as bolsas do Juninho. Amortecedor lá. Ele montou o carro tudo. Levantou a mecânica. Fez todos os trampos do carro. O kit é o HKI. Mexe nele aí pra não ir ver. Que é o que ele vende lá. HKI top demais. Tem na baratinha. E vai vir na Passat agora também. E pode confiar aqui. Nós já vamos mostrar a interna pra vocês, tá, rapaziada? Vai. Gostou no chão, né, mano? Então, na verdade ele não está no limite ainda. Sério? Tô louco. Eu não mexi em nada desse carro. Esse carro não é cortado, não tem nada. Ele encostou na porta. Na primeira lata da porta. Se eu marretar, se eu só bater com a marreta, esse carro chega a zerar no chão. Vai ter show hoje aqui? Hã? Vai ter show? Não, não vai. Do tribo da periferia? Ah, tribo da periferia? Olha o Isaura lá, ó. Olha o nego Isaura. Assiste o vídeo dele aí que o mano é firmeza. Além dele cantar, ele ainda é sortudo. Porque o bicho anda 100 libras no pneu, pneu zero. Pneu, pneu 100. Vocês vão acompanhar o vídeo aí que ele estava andando com o pneu sem... Sem ar. Sem ar. Olha lá. Sporting. Muita gente até tem dúvida da interna desse carro. A gente já vai mostrar pra vocês. Mas, inclusive, é uma coisa que você confessou pra mim que você vai trocar, né? É, eu quero trazer uma... Eu trouxe um carro diferente, que não se vê sempre. Não é um carro comum da gente se ver na nossa região. E eu já pensei, como ele é o Sporting, como a própria Fiat vendeu ele esportivado. Eu já pensei em entrar com um ar esportivo, mais esportivo ainda dentro dele. E os detalhes que vão vir por fora depois... Agressivo. Vai vir agressivo. Agressivo. Tá. E é um carro que anda bem, né, mano? Cara, ele anda bem. Hoje, esse carro específico, ele tem um intake, né? Que é a parte de filtro. E ele é remapeado, mano. Ele foi feito um remap básico de entrada, mais funcional. Que mudou algumas coisas do carro, que fez uma diferença, vamos dizer, bem considerável. Da hora. E consumo, cara? Cara, o consumo desse carro, eu vou ser honesto pra você. Como todos os meus outros carros, eu nunca parei pra ver consumo nenhum. A média que eu já vi esse carro fazer na estrada, mesmo depois de remapeado, da forma que eu ando, ele chega a fazer 12 aí, constante, até 13, mas não passa disso. Esse teto solar é lindo, né? É, o pessoal brisa muito nele, tanto que confunde muito ele com o ponto. Mas a hora que ele abre inteiro, aí rouba a cena, não tem como. Ó, abre ele aí pra ver, mano. Inclusive, vamos mostrar a interna, né, como é que ela tá hoje pra galera. Ver se eu consigo trazer esse negócio mais pra frente. Pra filmar a interna. Pode levar isso aqui? Pode, pode. Só deixa eu tirar uma almofada pra meter esse carro. Tiro. Será que eu não vou mostrar? Olha a almofada que ele carrega. Pronto, se tá no lugar, não vai cair. Não, não vai cair. Balança, mas não cai. Ah, bonito. Olha a interna. Aí ele tem os bancos, né, que é bem... É. Ele é bem legal, que eu já vou mostrar pra vocês. O painel, essa textura aqui, ela é assim mesmo ou não? Sim, tudo original. Tudo original. Tudo original. O interior desse carro não foi nada mexido. Aí o volante, ele tem a parte de cima vermelha. O painel, ele tem escrito Sporting ali, ó. Pode acender? Pode, pode. Ele tem escrito... É que agora, como tá a luz aqui dentro, ele não vai dar tanto... Ele apaga. É. Mas ele tem o escrito Sporting ali no meio, o computador de bordo, o som original. As portas também, ela tem a maçaneta ali que você puxa pra abrir vermelha e o arco do alto-falante também. Assim como essa parte aqui é revestida diferente, você colocou ou ela é original assim? Tudo original. Tudo originalzinho. 100% original. Tá. Agora vamos tentar virar um pouquinho a lâmpada pra lá, pra eu colocar... Cara, seria legal, eu acho. Acho que entraria mais luz. Pra galera conseguir ver esses bancos. Ó a traseira. Os encostos vermelhos, os cintos vermelhos e as faixas. E aqui na frente também, ó. Muito legal. Tanto as faixas quanto essa costura aqui. Aqui são coisas que você vê quando você tá perto do carro, né? Deixa eu ver se eu foco aqui. Essas costuras aqui, ó. Ó o cinto vermelho também. Top demais. E aqui você tem a vista pro céu pra levar a gatinha pras estrelas, né? Ah, moleque! A moça tenta marana. Ah, nossa. Muito bonito, mano. Top demais. Bom, vocês conheceram bem o carro. Um pouco da história. Mas eu tenho um plus hoje aqui. Hoje eu tenho um plus. Eu vou fazer uma brincadeira com você, mano. Já que a gente tá com um pouquinho mais de tempo hoje, ele já tem que sair correndo. Mas eu tô com um pouquinho mais de tempo hoje. É difícil, né? É o seguinte. Nós poderíamos andar nesse carro pra ver como é que ele é. Nós poderíamos contar um pouco mais do carro. E pensando nisso, tem a imagem do carro rodando que dá pra gente fazer. Pensando nisso, o que eu vou fazer? Esse vídeo vai se encerrar aqui. Mas... Se dentro de dois minutos o senhor... Ele não tá sabendo disso, tá? Eu trouxe a bola, mas ele não sabe. Eu falei, já já você vai entender. Se em dois minutos ele conseguir roubar essa bola de mim... Eu faço o vídeo do carro rodando. Uma cena, aquela cena top que vocês gostam. Eu faço andando no carro. E conto um pouco mais do carro pra vocês. Se ele não conseguir... Ele vai ter que merecer. Se ele não conseguir pegar a bola de mim em dois minutos... Só vai ter um vídeo só. Beleza? O Ivano Isaura já deu risada. O cara pegou o esporte que eu menos fiz na vida. O cara conseguiu. Para, que já me falaram que você era jogador. Ah, mete o louco. Me falaram que você era jogador. O Isaura vai filmar. Faz o seguinte, mano. Joga o palhão mais pra cima aqui. Você filma e canta. E o cantor vai filmar. E vamos ver se ele vai ganhar esse outro vídeo, mano. Que a gente vai pegar um take. A gente vai ali na avenida. Vai pegar o take do carro rodando. E mais detalhes pra vocês. Então, pra vocês terem isso. Ele vai ter que se esforçar, Fih. Porque eu não vou deixar ele pegar essa bola, não. Eu quero que ele pegue. Porque eu quero mostrar pra vocês. Mas eu vou dar trabalho, moleque. Eu vou dar trabalho, Fihote. Essa eu não esperava, né, mano? Pô, perna de pão. Não deu tempo nem de eu encher a bola, velho. Mas tá bom. Vamos ver o que que... Não, mas não precisa encher a bola. Vai rolar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não tem tempo agora. Pegou um pouquinho ali. Mano Izaura, é hoje. Você sabe manusear uma câmera? Sabe? É? Deixa eu ver como é que tá a imagem. Ah, vai dar. Deixa eu dar um jeito. Deixa eu me preparar aqui. Só que tem que contar dois minutos. Deixa eu fazer o seguinte. A gente dá a pause nesse e começa dois certinho, pra não ter erro. Bom, começou agora. Na hora que der 20 segundos aqui, ó. Na hora que der 20 segundos, você fala. Que daí vai começar. Aí na hora que tinha 2 e 20, você fala na hora que parou. Não sei se ele vai pegar antes. É automático esse 20 aqui? É. De quantos segundos tá? 15, 16. Na hora que der 20, tá valendo. Foi. Não sei se ele vai pegar antes. Tá valendo. Pegou. Quantos segundos deu? Um minuto. Ele pegou porque eu cansei. Nossa. Ele não ia pegar não. Mas vai ter vídeo. Vai ter outro vídeo do palho, tá vendo? Vou por uma boca. Então jovem. Peraí, deixa eu respirar. Traz um respirador Se inscreve Deixa o like, segura a caneta Você viu? Compre um arreio Deixa o like e até o próximo vídeo Já teve essa careca Tomou uma cana, Daniel Você viu? Tomou uma cana 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 Tomou uma cana